Bem-vindo no meu canal Pesadelo App É rapaziada, o chicote vai estralar pra nós, hein? Se for aprovado, ainda não foi aprovado ainda Motorista Uber vai pagar multa por atraso e cancelamento Um exemplo, você aceitou a corrida, você cancelou Você é motorista, vai receber uma multa de 51 reais e 95 centavos Se você atrasar, vai ser 10 reais e 31 centavos Quem vai receber? É o passageiro Tá pra ser aprovado no Senado Então só depende de nós para não ser aprovado Segue o vídeo aí que vocês vão entender mais ou menos E depois eu vou fazer o comentário em cima desse vídeo, beleza? Tamo junto, valeu! Usuários de aplicativos de transporte privado Precisam pagar uma taxa sempre que cancelam uma corrida Agora, um projeto de lei quer fazer com que o mesmo aconteça Com um motorista que cancele uma corrida que já havia aceito pelo aplicativo O projeto de lei que está em discussão no Senado Propõe que a empresa de transporte por aplicativo Assuma duas responsabilidades específicas A primeira diz respeito ao passageiro Caso o motorista cancele uma corrida aceita pelo aplicativo O usuário vai receber uma multa De valor equivalente a 5% do salário mínimo atual 51 reais e 95 centavos O mesmo projeto também prevê o pagamento de multa de 1% Sobre o salário mínimo 10 reais e 39 centavos Caso o motorista se atrase Ou seja, demore mais que o estipulado pelo aplicativo Para buscar o passageiro no ponto de encontro A proposta deverá ser votada no Senado nas próximas semanas Vocês viram o vídeo aí, né? Esse absurdo está para ser aprovado aí no Senado Entre essa semana uma a outra É complicado O que vai ter de passageiro se escondendo Para o motorista Não achar ele, né? Porque sempre tem aquele jeitinho brasileiro, né? É um negócio absurdo, né? Em vez de melhorar a segurança Mas tem um negócio desse para prejudicar o motorista Ou vocês acham que a Uber vai pagar Essas taxas A Uber vai tirar, ó O dela da reta, né? E vai ter muitas vezes que não vão pagar para trabalhar Se for aprovado Esse tipo de coisa aí que eu falei para vocês É um absurdo Faça um comentário embaixo do meu canal aqui Certo? Embaixo do meu vídeo Embaixo do meu canal Embaixo do meu vídeo Que vocês acham desse absurdo Para mim é um absurdo, né? O que vai ter de passageiro pilantra, safado aí Não vou falar todos, né? Se escondendo, né? Para não achar ele Vai colocar o local errado Enfim, vai fazer um máximo Para o motorista cancelar A pessoa redondando Dois motoristas cancelar O passageiro já tem Cem reais no bolso Isso redondando, rapaziada É embaçado, né? Cada motorista cancelar Se atrasar Dez reais e pouco É complicado, né? Só aqui no Brasil Só aqui mesmo Está vendo esse like aqui? Dá um like aí para ajudar o meu canal E divulga nos outros grupos de WhatsApp Esse absurdo aí Tomara que não seja aprovado Certo? Porque vai prejudicar muito nós motoristas E com certeza que vai pagar a conta Vai ser quem? Vai ser quem? Você acha que vai ser a Uber? Você acha que vai ser a 99, Cabify? Vai ser nós, motorista Os valores já não estão daquele jeito Ainda não é ter que pagar a multa Para o passageiro É um absurdo Tomara que não seja aprovado isso daí Tamo junto, valeu Tchau 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 Obrigado.